Caralho... O que tu falou? O que que tu falou? Oh, deixa o meu carrinho Eu fiz ele off-road É um monstro saindo, porra É um monstro Como é que é o nome desse monstro ai, porra? É através de descendente, caralho Porra Tem que saber que tu é bodybuilder, porra Bora fazer ele versus a Liberator Uuuuh, partiu Partiu, per a Liberator Tá me vendo? Vou dançar a Lacraia aqui Vai Lacraia 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 Ai fudei Três, dois, um foi Ai 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 O cara já começa a me virar O cara sai primeiro Vai tomar o teu cu Olha o cara se fudendo É mentira? Tô na frente? Sai seu trouxa Ai caralho, meu carro já tá fudendo aqui Ai não vai subir Não vai subir O que? O cara é trouxa O cara é trouxa Vai se fuder Achei que o cara tava esperando de boa Nossa, nossa Não, mas quer fuder mesmo Puta que me pariu Olha isso Caralho, caralho Vai se fuder Não, tu não vai virar não também Seu trouxa Ai caralho É? O que que você falou? Tomando teu cu É, bem no fundo vai aproveitar que tá de 4 Ou 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 Quase Ai Quase Quase Por você Para de me fuder Três Dois Um foi Caralho, o arrancador Ih, fudeu Ai É isso acontece com as pessoas que jogam injustamente esse jogo Capota Que? Vai, vai cair Ai caralho Ai, tá te cagando Caralho Ai, caralho Caralho Não, tu vai ainda cair um monte de fielder Tô jogando pragas Oh, 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 oh Tá me sentindo mais pesado aqui Não, mas ainda bom Caiu um monte de fielder aqui Vai sim Tô até fazer o Tô até fazer o range aqui Cai, 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 cai Cai É, é, é To play, to play, no hot to fly Quê? Não, vou até também fazer o all ride Não, não fazer o all ride Não Tô é um cara muito injusto Que não sabe perder Falei pra tu não fazer Foi uma dica de amigo Que avisa o amigo Eva Ah, fodeu o moço Que foi que tá indo acessando Bye, have a great time Mentira? Ah, não Caraca, meu cara destruiu meu carro É, vai lá Não, 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 não Que fodeu Não Não Pega a van, Vitão Atropela o cara e pega a van Nossa, atropela o cara Boots atropelou o cara Super efetivo Hayron, Hayron Hayron, tu tem uma missão Pegar Um Eu esqueci o nome daquele helicóptero lá Que tem a garrinha embaixo Meu Deus, cara Como tu esqueceu Eu esqueci o nome Não, não vou te falar também não Não fala, Vitão Deixa ele lembrar Nem o Vitão lembra Sim, sim, sim Tô louco Só me ofendem aqui Não é o Titan Titan avião O cargo bob Ah, é Tu tem que pegar o cargo bob Vindo salvar Para de rir Vai pegar o cargo bob Eu não vi Eita porra O que que foi isso? Vamos pro ponto de extração E me encontrem lá Onde é que é o ponto de extração, Hayron? Ah, fodeu Ninguém sabe É só vocês estarem lá Ai, ai Socorro Cadê meu salvador? Cadê meu pacotinho? Tô indo Eu tô levando o bot móvel aí, senhor Tá, é o seguinte Aí, ó Dropei Caraca, o bot móvel chegou Todo mundo sabe Eu não sou um pacotão I am Batman Tá, agora fodeu Caralho Oh, porra Por que que tu fez coisa? Eu sabia o que tu tá fazendo Me pega de jeito Foi, foi, foi Me tira daqui Tem um Hydra Tem um Hydra Meu Deus Meu Deus Esse cara tava lá pegando escida do meu lado que tava pegando o Cargobob Eu deixei ele O Batman morreu Calma o Vitão ali Vitão pousa aqui Ele vai ver os trânsitos de pacote e ele vai pensar alguma coisa Vai, vai, pousa aí, pousa aí, pousa aí Vamos todo mundo sair Todo mundo sai Vamos seguir ele Vamos seguir ele Ele parece uma pessoa legal de se seguir Ele vai pegar o carro Eu vou roubar, pera aí Tá, ele pegou Eu vou roubar, eu vou roubar Pera, pera, pera Pera Vai roubar, não rouba Tô louco Ele quer partir pra agressividade Ai Vai, vai Bullying nele, vai Agressividade Agressividade Au Não, eu estou chegando para finalizá-lo Sai na frente Eta porra É evento de se matar Vem aqui Não Caraca Até o próximo O que? Caralho Meu Não Tá louco O cara vai me deixar Ah, não, 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 não Ai, ai, caralho O cara passou por mim e gritou Bitch E eu fui atropelado Pô louco I met a wise man on a mountain top And then I asked you what's the secret pop